Quando a paixão não dá certo, não há porquê me culpar Eu não me permito chorar e recomeço do zero sem reclamar O meu coração pirata toma tudo pela frente Mas a alma adivinha o preço que cobram da gente E fica sozinha, leva a vida como eu quero Estou sempre com a razão, eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei quem sou Eu nunca me dou, eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar E recomeço do zero sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei quem sou Eu nunca me dou, eu nunca me dou Faço o que quero, estou sempre com a razão E jamais me desespero, sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse, você não mudou Você não mudou Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar E recomeço do nada sem reclamar Amém